Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, sejamos bem-vindos ao canal do nosso grupo Espírita Francisco Chivera. Vamos dar sequência às nossas reflexões diárias. Livro Estude Viva. Hoje capítulo de número 4, que tem como título Benfeitores e Bençãos. Os temas estudados foram autodefesa, autovigilância, concurso fraterno, esforço próprio, espíritos protetores e experiência individual. E tiveram como base os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, o item 4 e também o Livro dos Espíritos na questão 491. Nós vamos dar uma olhada no Evangelho para ver o que nos diz o item 4 do capítulo 25, que diz assim. Devido ao princípio de que o homem precisa evoluir sempre, os Espíritos não o poupam do trabalho de pesquisa e não lhe trazem descobertas e invenções já prontas para serem utilizadas. Se isso ocorresse, o homem seria levado a usar apenas o que lhe fosse colocado nas mãos, preservando-se de qualquer esforço, inclusive o de pensar. Assim, sem fazer o menor esforço, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico. O mais inculto poderia tornar-se sábio e ainda atribuírem a si mesmo o mérito pelo que não fizeram. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm lhes mostrar a meta a ser atingida e o caminho que conduz a ela, dizendo-lhe, aonde e você chegará. E a pedra que encontrar pelo caminho você mesmo terá que afastar. Porém, nós lhes daremos a força necessária se quiser utilizá-la em benefício próprio. E agora nós vamos dar uma olhada na questão 491 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta dizendo assim, qual é a missão do Espírito Protetor? A missão do Espírito Protetor é a mesma que a de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo caminho do bem, ajudá-lo com seus bons conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar a sua coragem nas provas da vida. O texto Benfeitores e Bençãos Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Pais abnegados da terra que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito que se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência que somos carecedores. Mestres que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho que nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais que nos estimem, não nos carregam a luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais que nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam à viagem de elevação, por muito que nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramos-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, não medra sem o sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do Espírito. Todos temos problemas reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. As experiências são individuais, meus irmãos. O aprendizado é individual. Vivemos, muitas vezes, em sintonia com muitos irmãos, irmãos muito próximos, os nossos protetores, Espíritos que vibram por nós, pelas nossas decisões assertivas, que torcem pelas nossas vitórias quando nós, assim, decidimos pelo melhor caminho. Quando superamos as nossas limitações, os nossos medos, quando vencemos a nós mesmos. Mas o nosso livre-arbítrio denota as nossas decisões. Nós precisamos trabalhar, estudar, conhecer o nosso próprio funcionamento, entender quem nós somos de verdade, para que possamos decidir pela jornada a qual o nosso Pai nos deu aqui nessa reencarnação. Nós devemos orientar os nossos caminhos embasados nas nossas experiências. O Pai nos dá o sustento da alma, nos dá as oportunidades para que nós possamos exercitar tantos aprendizados, tantas experiências. Nós somos, meus irmãos, abençoados de estarmos aqui, hoje, tratando sobre a doutrina espírita. Nós somos felicitados, quando banhados, pelo esclarecimento da doutrina espírita. Estamos aqui, nos tratando como irmãos, trazendo as nossas experiências, quando levamos a casa espírita, aprendizados em conjunto, aprendizados na sociedade, para que nós possamos fortalecer a nossa parte íntima e individual. É isso que o texto hoje de Emmanuel nos traz. A experiência necessária é que o nosso Espírito, hoje, aqui, nesse mundo reencarnatório, num mundo de provas e expiações, mas com tantas oportunidades, para que nós possamos semear, agora, uma jornada bem melhor do que fizemos no passado, se assim nós decidirmos, e estar nas nossas mãos, como diz o texto. Muito obrigado por esse belíssimo aprendizado de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.